A morte será a vida A morte será a vida A morte será a vida Sim, eu sei que fui eu quem roeu a corda A morte será a vida A morte será a vida A morte será a vida Sim, eu sei que fui eu quem roeu a corda A morte será a vida, mas já não me importa Quando chegares a corda, me toca-me Quando o bazar se insulta, me soca-me Quando o bazar se insulta, me soca-me Quando o bazar se insulta, me soca-me Sim, eu sei que fui eu quem roeu a corda A morte será a vida, mas já não me importa Quando chegares a corda, me toca-me Quando o bazar se insulta, me soca-me Eu sei que não mereço nenhum terço do que tu me dás Ou que tu me deste, ou que tu fizeste É verdade, eu sei É verdade, errei Não tento desculpar aquilo que eu achei Não te vazas para levantar, vou e caí Saí por aí à procura de ti Saí por aí à procura Não é justo nada do que eu trouxe para a tua vida Fui um ser que não soube ser E o homem que sonhaste ter É passado, tudo morreu e agora Tu não estás a ser que tenho de ir embora Mas não quero que chegue a essa hora Mas não quero que chegue a essa hora Estou sozinho neste quarto onde fazíamos amor Amor só sim, motor Só peço ao meu senhor que respondas Não te escondas, eu assumo o que fiz Sei que sou um infeliz se tu não estás O mundo é sujo e sem ti não sou capaz Eu era um rapaz, preza em Alcatraz Onde não havia vida Saíste casa bruta para me dar uma saída E abandonaste a tua para me dar uma vida Sim, eu sei que fui eu quem roueu a corda A morte será a vida, mas já não me importa Quando chegares a corda-me, toca-me Quando o bazares insulta-me, soca-me 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 Sim, eu sei que fui eu quem roueu a corda A morte será a vida, mas já não me importa Quando chegares acorda-me, toca-me Quando o bazar se insulta-me, soca-me Já não escondo o que dói, que mói, que rói Nada sobra quando a alma se destrói Tudo fica cinzento É só um relógio que está parado no tempo Tatua-me a pele, sou teu livro aberto Só a ilusão que um dia vai dar certo Sou a ambição, quero-te sempre perto Mas já não existe um momento certo Já não existe nada, apenas e só um Dialete sujo de uma vida incomum Só peças dominó que vão tombando por si só Cinzas e pó, o fim de ar de uma vida A dor da despedida, tudo muda num segundo E nesse fundo, tu perdes o teu mundo Tu perdes o teu tudo, tu perdes o teu sumo Viras fumo e o que eras, choras desesperas Queimas tudo à tua volta e pedes adeus Mais um segundo para poder dizer adeus O amor pelos teus olhos de quem sabe e desespera Espera, espera, espera Tu queimaste uma vida e abriste uma frida Espera, espera, espera Mataste um coração e semeaste a miséria Espera, espera, espera Sim, eu sei que fui eu quem roeu a corda A morte será a vida, mas já não me importa Quando chegares a corda me toca-me Quando o bazares insulta me toca-me Quando o bazares insulta me toca-me Sim, eu sei que fui eu quem roeu a corda A morte será a vida, mas já não me importa Quando chegares a corda me toca-me Quando o bazares insulta 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 me toca-me